Bom, eu estou aqui do lado do Gabriel, que é o cara que entende mais de projetores do mundo aqui na Epson. Sem modéstia, sem modéstia, pode falar, todo mundo já sabe. Qual que é a grande sacada da Epson para essa feira? A Epson vem bastante profissional na feira. Então, alguns anos para cá, a gente saiu do desenvolvimento de projetores de entrada, simplesmente, e partimos para o mundo profissional. E na feira da Epson, a gente posiciona os nossos produtos hoje dessa forma também. Então, nós apresentamos as novidades de lançamento de projetores laser hoje, já de alto brilho. Que é uma tendência, né? É uma tendência. Hoje, na hora que a gente olha para o mercado de projetores, principalmente o mercado profissional, que tem o custo da lâmpada como um dos principais desafios de custo, e você traz uma tecnologia laser, isso permite você expandir para várias aplicações permanentes, de longo prazo, reduzindo o custo ao longo do tempo de uma projeção. Então, hoje a Epson vem com soluções 3 LCD, mostrando que essa tecnologia alcança esses patamares de brilho, com uma qualidade de cores, qualidade de imagem, difusão de imagem muito boa. Verdade. Com uma linha profissional compacta, apresentando essa solução para integradores profissionais, mercado de locação, mercado de eventos, e também, intuito nosso, desenvolver o mercado digital silent. Então, temos aí, desde projetores de 4 ou 5 mil lumens até 25 mil lumens. Nossa, é lúmen, é muito lúmen. Agora, com toda essa experiência que vocês têm, existe a possibilidade de, de repente, levar isso para dentro da casa? Sim. Uma linha da Epson, uma das vertentes também que está dentro da minha área de atuação, é a vertente de projetores profissionais para home cinema. E os projetores profissionais de home cinema, eles também têm uma particularidade e uma história positiva, comparado com o sucesso das TVs, né? Porque uma ameaça, uma ameaça que nós temos hoje é porque as TVs estão ficando cada vez mais baratas e maiores. Verdade. Mas, alguns pontos jogam a favor. Um é que o custo por polegada ainda joga a favor do projetor. Verdade. Então, o projetor, você hoje pode prover a um custo-benefício mais interessante, 100, 110, 120 polegadas, se comparado com uma TV. Então, quando você quer esse impressionismo de tamanho de imagem, o projetor ainda vence. E tem uma outra questão que ela é mais linkada à experiência. Então, assim, quando você vai num cinema hoje, a tua experiência no cinema não é uma experiência de TV. TV é uma experiência de programa do dia a dia, a experiência de projeção. Então, a profundidade, contraste, a definição de imagem através de uma projeção, ela tem uma emoção diferenciada. Sim, um envolvimento. Um envolvimento. Então, assim, a Epson, nessa feira a gente não apresenta a solução de home cinema, mas hoje nós temos um portfólio, desde projetores de home cinema de entrada até profissionais, para levar essa emoção para dentro de casa. Legal. Qual que é o destaque em termos de equipamento? São esses aparelhos? O maior destaque hoje é esse projetor que está lá em cima, naquela mega tela que está lá atrás, que é o nosso projetor L25001, que é um projetor de 25 mil lumens, 3 LCD, laser, 20 mil horas de duração da fonte laser, três anos de garantia no Brasil para todas as partes e peças. Uau. E suporte da Epson avançado, porque a Epson é um dos poucos fabricantes que tem estrutura local e pode prestar o melhor e diferenciado serviço de pós-renda no mercado. Já tive uma ideia. Vou montar um cinema em casa. Também. Comprar um ingresso, obviamente, para fazer o famoso custo-benefício. Exatamente. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Obrigado. 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 Um abraço. Obrigado.